Sábado à noite, por volta das 22 horas e 30 minutos, um acidente entre dois veículos foi registrado entre as ruas Maracanã e ruas das Araras, no bairro Planalto, aqui em Pato Branco. A colisão foi entre um Gol e uma Montana. A polícia militar esteve no local da ocorrência, assim como também o SAMU, que prestou atendimento neste acidente. Então esse veículo Gol teria invadido a preferencial, o que nos foi repassado, e colidindo transversalmente com esse veículo Montana que veio a capotar. Então a princípio foi chamado o SAMU para verificar se havia alguma vítima, porém, apesar da gravidade, da batida, do tombamento do veículo Montana, não houve nenhum ferido. Foi apenas uma verificação para ver se tinha alguma vítima ou não.